Olá inscritos do canal, mais um vídeo saindo aqui com vocês do Arena of Valor Meu personagem aqui que eu sei jogar muito com esse personagem É o personagem Arthur Ele é tipo um cavaleiro, alguma coisa assim É um personagem que eu sei jogar muito com esse personagem aqui, cara Ele é um dos personagens bons nesse jogo que eu sei jogar Também tem um golpe aqui muito bom que ele usa Tem o primeiro também que é muito forte Tem esse segundo aqui que é de arrasar Eita que eu tô caído aqui, velho Preciso andar, preciso andar, mano E já vai colocando aí os personagens que você gosta de jogar Nesse jogo aqui, cara Os personagens que você mais joga aí Então já deixa aí nos comentários, já comenta Claro Quem você mais usa, entendeu, nesse jogo Tem o Arena of Valor Eu uso muito esse personagem aqui Como vocês podem ver, e o Superman Também uso Tem um personagem que eu uso bastante também Eu esqueci o nome dele Ele é bem legal Eu vou jogar com ele, mas se não hoje Porque já tem alguns vídeos aí circulando Só vocês assistirem Mas quando eu tiver um tempo Eu jogo com ele também pra vocês verem De quem eu tô falando Então vamos pra batalha aqui Lutando com esses personagens Temos que descrever essas torres aí Como vocês podem ver Também podemos lutar Tá com esse personagem aqui Como se eu vim quem é Vamos lá Eita Aqui, ó Essa personagem aí Parece pela princesa lá Do Mario Quem assistiu Mario Aguenta a mão Parece aquela princesa lá Eita, eita O personagem não quer voltar Vai voltar o caído Já também Aí, aí Legal, 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 legal Consegui voltar aqui Agora vamos tentar, né O personagem tá travando um pouquinho aqui, galera Eu vou tentar matar logo essa personagem aqui Porque ela tá me atrapalhando, mano Eu também não posso entrar ali Sem ter um exército pra me ajudar, ó Quando o sangue vai baixando Aí, ó Aproveita, tá vendo, galera Mas não vai aproveitar de mim, não Tomando cu, cara Vem pra cá, você tem coragem Aí, ó Tome Eita Eu preciso me recarregar de sangue, cara Ixi, mano Perdi aqui Beleza, beleza Vamos lá, galera Vamos acabar com esses personagens aqui, mano Vamos botar pra quebrar Tô botando aqui com essa personagem aqui A princesa do Mario Vou chamar ela desse jeito, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eles não vão acabar comigo, né Aqui, ó O que eu tenho pra vocês, ó Nossa, mano Vai conseguir fugir? Nossa, ele me derrotou ainda Mano Ah, não vou fazer isso aqui, não, mano Mas vocês viram, né Então é isso, galera Fiquem com Deus Vai sair mais jogos aí pra vocês Falou Aplausos 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 Aplausos